Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Ivanilde e se você está nesse vídeo é porque você quer mais informações sobre o produto Maca Peruana Negra Comboro. Então eu vou dar o meu depoimento. Mas antes eu tenho dois alertas para te fazer sobre o produto Maca Peruana Negra Comboro. E o primeiro alerta que eu tenho para te fazer é que o produto só é vendido no site oficial. Ele não é vendido no Mercado Livre, na Shopee e nem na OLX. E para te ajudar eu vou deixar o link do site oficial aqui na descrição desse vídeo. A Maca Peruana Negra é bem conhecida no mercado. Mas será que realmente ela funciona? Será que realmente vale a pena o uso da Maca Peruana? Nesse vídeo vou tirar todas as suas dúvidas em relação a Maca Peruana. E você vai saber se esse produto é bom para você ou não. Eu já tenho 50 anos e estava passando por um processo de esgotamento físico. Me sentia cansada, sem energia. Estava me sentindo fraca, mesmo me alimentando normal. Não tinha mais vontade de fazer nada. E além do mais, o meu relacionamento já estava muito frio devido à falta de libido. Então comecei a procurar a entender o que estava acontecendo comigo. E encontrei o produto Maca Peruana Negra, que tem como objetivo prevenir doença de ambos os sexos. E percebi que o Maca Peruana Negra tem vários benefícios. Ele é bom para a pele, aumenta a resistência contra a radiação solar de ultravioleta. Quem utiliza tem maior resistência contra as queimaduras da pele. Ajuda também na cicatrização da pele, renovação da pele, ajuda na textura da pele para ficar mais jovem. Melhora o cérebro, concentração de aprendizagem, aumenta a circulação pélvica, a libido, que é o que é mais comentado. Ajuda na circulação e diminui a fadiga. Aumenta a produção de insulina. Eu comecei a sentir melhoras já no primeiro mês de uso. Voltei a fazer caminhadas diárias e também a minha libido está muito melhor. Por isso, se você está sem energia, sem libido, se sentindo cansada, sem vontade para fazer nada e quer mudar essa situação, eu super indico o Maca Peruana Negra com boro. Porque ele tem me ajudado muito no processo de energia e de disposição. A Maca Peruana Negra é eficaz e traz resultados. Mas para isso, você precisa fazer o uso correto conforme a indicação dos especialistas. Que é ingerir 2 a 4 cápsulas por dia, 10 minutos antes das refeições e num período mínimo de 3 meses. A Maca Peruana Negra não tem contraindicação. Por ser um produto 100% natural, pode ser usado por mulheres e homens. Vou te fazer um alerta. Que o único site que tem autorização para vender o Maca Peruana Negra é o site do fabricante. Que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. O Maca Peruana Negra, ele não é vendido na OLX, no Mercado Livre e nem na Shopee. E outra coisa também que você deve saber é que o fabricante, ele te dá um prazo de 7 dias de garantia. Se você não tiver resultados no período de 7 dias, você pode solicitar o cancelamento da compra que o fabricante vai devolver o seu dinheiro. Eu espero ter esclarecido suas dúvidas sobre o Maca Peruana Negra Comboro. Lembrando que eu deixei o link do site oficial do fabricante aqui na descrição desse vídeo. E se você já utilizou esse produto, conta aqui nos comentários sobre a sua experiência com o produto. Assim, você pode ajudar outras pessoas que também estão buscando informações sobre o Maca Peruana Negra e estão com dúvidas em adquirir o produto. Obrigado e até mais!